Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual Eu do meu lado, aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura real Controlando a minha maluqueza, misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza Eu vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza Esse caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir Por não ter aonde ir Controlando a minha maluqueza, misturada com minha lucidez Controlando a minha maluqueza, misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza Eu vou ficar